Quer voltar para a Casa Grafite? Pô, meu sonho! Meu sonho! Queria de você lá também de novo? Pô, caraca! Depois que você saiu, eu fiquei meio deprê. É? Mano, meu sonho é a Casa Grafite, sério. Toda hora eu fico pensando, tá ligado? Em tudo e tal. Não te lembrou, né, gente? Verdade. A gente é a Casa Grafite ansiosa. É porque eu te vejo já sobe um fogo assim. Sabe? Aí é foda. Tu mexe comigo. Quem? Não, calma. O Guto não vale nada. Eu falei que tu não mexia comigo. Eu falei que tu não mexia comigo. Eu aproveitei não ficar mais com você. É verdade. Mas, porra, vai tomar no... Olha como é que tu vem, mano. Ai, meu Deus. Esse date, ele veio para mim complicar. O Guto tem realmente pegada e outras coisas a mais. Bem a mais. Eu gostei de ficar com o Guto, sabe? Mas eu acho que a gente tem uma amizade muito forte também. E a Tata gosta dele. Então, assim, eu super vou respeitar. E fé. Tá de casalzinho? Cara, tipo... Tô, assim... A gente não falou, sabe, sobre nada. Não, se rotularam. É, não tá tão sério quanto era o... Ele e o Eddie. O Sonso e a... E a Bettina. O Sonso e a Bettina. Nossa, sem danção do ódio que eu fiquei aí, cara. Mas eu pensei que vocês iam estar transando os caralho lá, mano. Então, mas foi o que eu pensei também. Só que ele chegou na frente... Só que ele chegou na frente de todo mundo. Esse animal... Ele chegou na frente de todo mundo. Falou assim... Mas eu já fiz alguma coisa com você? De não sei o quê? Tipo assim, querendo me passar de piranha louca. Querendo me passar de louca. Mas ele quis pagar de santo. Ia ser muito mais transparente, honesto e justo... Se ele tivesse falado a verdade. Pô, quem não tem maldade em você? Não pode ser louco. Agora eu quero ir pra casa sua lá. Que eu sei que ela tá no relacionamento lá. Quero dar o truco. Quero acabar não. Mas eu quero causar uma turbulência no relacionamento da Thayna lá. Mano, mano. Você era a última pessoa que eu esperava aqui. Cara, não. Tipo, eu já imaginava que ia ser você ou o Sonso 2. Ou o Sonso 2? Ou o Sonso 2. Confesso, como eu falei, eu queria que fosse a Thaís. Que eu tenho pendências com ela. Ela me perguntou, tá ligado, o que que você falou? Me perguntou o que que você falou quando voltou do outro date. Só fala que, tipo, eu acho ela uma menina muito foda. Que eu quero resolver as paradas com ela. Que eu quero conversar com ela. Que isso tá me deixando mal, essa pendência. E é isso. Eu achei bem fofo que ele teve essa responsabilidade afetiva. Coisa que certas pessoas... Vulgo... Bruno... Não tem. Vai lembrar de falar um negócio pra Henrique? Vou lembrar, vou lembrar. O que que eu vou falar? Que o Matheus curtiu a mensagem. Que ele vai escolher uma. Tenho saudade. Vou falar que ele já escolheu a Bettina. Não, não. Vou falar... A Isa tá comigo, eu não vou falar, porra. Não, não. Não é pra escolher uma entre Isa e Bettina, não. Não é isso. Ele não gostou da Isa? Não. Não, não é isso. Então é isso. Já vou falar, vou falar. Tem o recado do novinho. É que o Matheus não gostou da Isa. Se eu falar que o Matheus tá ainda decidindo, eu vou causar uma esperança na Isa, que é uma menina que eu gosto. Então, já vou fazer ela pensar que ela tá fora do game. E é isso. Matheus quer a Bettina. Não esquece. Não vou esquecer, que ele já escolheu a Bettina. Não! Eu acho que eu vou pegar um pouquinho no pé do Vini, falando que foi a Lisa, deixar ele um pouco, olha, com o pé atrás, deixar ele um pouco destabilizado, que ela se amarrou. Depois eu vou falar que foi a Tainá. Antes eu vou destabilizar um pouco a mente dele.